Música Toda vez que eu te procuro Que tal caso de polícia Você some de repente Depois vem a notícia No jornal Corpo Internacional Passa a noite esperando Que você reapareça Com os poucos me encaixando Nesse seu quebra-cabeça Pra descobrir o seu segredo Você sempre pensou Que eu tinha medo Essa invadilha é uma conspiração Eu quero fazer parte da organização Dama do crime Meu romance policial Com os filmes de suspense Que terminam sempre igual Qual será o meu final Qual será o meu final Pra descobrir o seu segredo Pra descobrir o seu segredo Você sempre pensou Que eu tinha medo Essa invadilha é uma conspiração Essa invadilha é uma conspiração Eu quero fazer parte da organização Dama do crime Dama do crime Meu romance policial Com os filmes de suspense Que terminam sempre igual Qual será o meu final Qual será o meu final Dama do crime Meu romance policial Como os filmes te suspens Que terminam sempre igual Qual será o meu final? Dama no crime Meu romance policial Como os filmes te suspens Que terminam sempre igual Qual será o meu final? Aimei 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 Obrigado.